Vamos ver como é que os cariocas recebem a notícia dessa organização de alguns grupos fascistas, no caso aqui em São Paulo. Tem também no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e em algumas partes do Brasil. Jorge Valente, boa tarde, é com você. Boa tarde, Silvana. Infelizmente, alguns grupos neonazistas também comemoraram o centenário do nascimento de Hitler. Esses grupos estão se articulando aqui no Rio de Janeiro. E eu vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PBT, eu não tenho solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se fosse realmente racista, eu estava aqui defendendo ele, cara. Você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de seis milhões de judeus? É história, rapaz, isso é boato. Isso aí, aos poucos eles estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma pessoa de origem judaica. Seu Aron, o que o senhor acha de ressurgimento de partidos como... de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar. Porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus são uma raça perseguida no mundo. Porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos. Porque não são minoria, mas são perseguidos. Ele devia de haver realmente uma união de todos, não uma separação. Mas como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo? Algo é de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um incompêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram queimados na Europa, na Polônia. Heleno, diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do seu Aron dizendo que teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza mesmo? Meu amigo, meus avós, meus tios, meus primos. Eu tive dez tios, nove tios e uma tia. Meu Deus do céu, você... Olha, o presidente do partido do qual ele pertence é um senhor letrado, mas é um completo idiota. Porque não entende nada do que é realmente democracia. Democracia é o poder de todos. Vamos voltar para São Paulo. Já deu para você ter uma ideia do clima aqui, hein, Silvia? Vamos lá. Bem, acho que a gente consegue ver que a polêmica vai ser grande no programa de hoje. Só um esclarecimento. Esse partido que o Heleno faz parte, é o mesmo partido dirigido aqui pelo Zanini que está na mesa. Não tem nada a ver, só para esclarecer, com o Fernando Collor de Mello. Não tem nada a ver. Eu falei que esse nome era um nome meio dúbio. Não, tem dezenas de pessoas de cor no partido em todo o país. Vocês não são contra... Posso até trazer uma mesa aqui, levaram a 100 pessoas só de cor aqui para defender a nossa posição. Vocês não são contra os negros? Não, de maneira nenhuma. Se fôssemos, não haveria negros no partido. Nosso partido surgiu na Batalha de Guararapes. A origem mais antiga, quando surgiu a nacionalidade brasileira. Então, três líderes simbolizaram a origem da nossa raça. Henrique Dias Vidal de Negreiros e Felipe Camarão. Um representando os índios, o outro os brancos e o outro os negros. E dessa miscigenação, então a nossa posição é a favor da raça brasileira, quer dizer, o povo brasileiro. Nós somos a vanguarda organizada da nacionalidade do povo brasileiro. Não somos um partido de nenhuma raça, de nenhuma classe. Quer dizer que se o Hitler existisse ainda hoje, vocês seriam contrários a ele? Porque ele procurava justamente o aperfeiçoamento da raça humana, não da raça brasileira. Vocês então... Não, há muita distorção. Em primeiro lugar, quando o Hitler falava em raça ariana, não era alemão. A raça ariana, chamada raça indo-europeia, ela vem desde a Índia, pega o Irã, Iraque, gregos, italianos, ingleses. É toda a raça branca, primeiro, quando ele passa em raça ariana, não eram os alemães. Era toda a chamada raça indo-europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter uma ideia, na própria guerra, teve 10 mil muçulmanos que lutaram pela causa da libertação do mundo. Teve a SS Índia que fugiram da opressão da Índia, lutando pela independência do seu país e formaram as tropas da SS. E negros do Quênia fugiram para se alitar nas tropas do general Romel. Inclusive foram condecorados com essa cruz de ferro, por ato de heroísmo, porque eles sabiam que a Alemanha ganhando a guerra, a Quênia seria independente. E jamais seria com os imperialistas continuando a dominar o mundo, os imperialistas europeus, conforme dominavam. Anésio, o que vocês... Uma pergunta que eu posso fazer, por favor, de tereza. O senhor leu o Mein Kampf? Li, li, perfeitamente. E qual que o senhor leu sobre a raça ariana, sobre diferenças das raças, a raça superior, etc? Tem que tirar um capítulo ou não existe capítulo? O senhor tira esse capítulo do livro. Afinal, o povo alemão estava descrente, não acreditava em nada. Então a pessoa faz um pouco de exagero para levar a moral no povo. Nós aqui no Brasil, quando o Brasil foi campeão do mundo, todo mundo dizia... Ah, nós aqui somos bons de bola, gringo tem perna dura, não sabe jogar bola. Não seria de aprender na escola, seria também de origem racial por ter nascido brasileiro. Então se é um certo exagero, entendeu, às vezes, para reerguer a moral do povo. Mas ele nunca pregou a exterminação de negros, não se matou negro nenhum na Alemanha, nem judeu nenhum. Não houve nenhuma matança nem de negro, nem de judeu, nem de raça minoritária. Onde, aqui no Brasil? Não, na Alemanha. Na Alemanha não houve? Não houve. Não houve. E neste caso, que não houve... Por favor, eu quero agora uma palavra. Neste caso, que não houve matança nem judeu, nem negro, o senhor acha que o presidente da Alemanha ocidental, Weizsäcker, Richard Weizsäcker, ele é mentiroso? É mentiroso. O atual governo alemão é um instrumento do jurídico mundial. O senhor acha que o Ministério da Educação, que está editando livros de história, que são estudados na Alemanha, eles são sionistas, são judeus, são sionistas, são judeus. Que envergonham a tradição da Alemanha. Que envergonham a Alemanha. Que envergonham a Alemanha. Ele acha que levar comissão no dinheiro que manda para a Alemanha. O senhor acha que Helmut Kohl é também o judeu, amigo dos judeus, o quê? Que ele também fez uma declaração nos 50 anos, nos 50 anos, no aniversário da noite de cristal, onde ele confirmou as atrocidades nazistas perdendo ou desculpa em nome do povo alemão, que ele também é um mentiroso. Ou ele tem menos direito de falar em nome do povo alemão que o senhor tem direito para falar. O povo alemão que o senhor tem direito para falar,